Nesta edição do Sci-Fi News, você confere Novo filme da franquia Maze Runner Trailer oficial da quarta temporada de The Boys Segundo trailer da série Deco Light Cena exclusiva do filme Megalópolis Morre o ator Bernard Hill Chance Perdomo não será substituído em Jan V A primeira imagem de David Corenzwed como Superman Michelle Yeoh na série Blade Runner 2099 Trailer final de Furiosa Uma saga Mad Max Segundo trailer de Um Lugar Silencioso Dia 1 Novo filme de O Senhor dos Anéis Anunciado para 2026 Mais novidades no elenco de O Quarteto Fantástico Frequências de saudação abertas para todos os telanautas Aqui é Jorge Saldanha Trazendo para vocês o Sci-Fi News Um resumo das principais notícias da semana Nos mundos da ficção científica e da fantasia A 20th Century Studios irá reviver sua franquia de ficção científica Maze Runner Originalmente lançada como uma trilogia de filmes de 2014 a 2018 Baseada nos livros escritos por James Dashner Segundo o The Hollywood Reporter Jack Paglen de Alien Covenant Está em negociações para escrever o roteiro de um novo longa Que não será um reboot ou uma sequência direta da trilogia original Mas sim uma trama inédita passada no mesmo universo Que resgatará os elementos que consagraram o primeiro filme A Amazon MGM Studios divulgou o trailer oficial da quarta temporada de The Boys Série baseada na história em quadrinhos homônima de Garth Ennis e Derek Robertson A quarta temporada, que terá novos personagens vividos por Valerie Curry e Jeffrey Dean Morgan E cuja trama utilizará elementos introduzidos pela série derivada Gen V Chegará ao Prime Video da Amazon dia 13 de junho A Lucasfilm divulgou o segundo trailer oficial de The Acolyte Nova série da franquia Star Wars Cujos dois episódios iniciais serão lançados no streaming Disney Plus Dia 4 de junho, às 22 horas Situada na Era da Alta República Período em que os Sith eram tidos como extintos E os Cavaleiros Jedi enfrentam uma nova ameaça do Lado Sombrio A série traz um elenco de peso que inclui a Mandala Stenberg Lee Jung Jai, Carrie Ann Moss e Daphne Keen O lendário diretor Francis Ford Coppola Divulgou uma cena exclusiva de Megalópolis Aguardada a ficção científica há anos em produção E que terá sua primeira exibição pública no Festival de Cinema de Cannes Que acontecerá neste mês de maio O vídeo, sem diálogos, traz uma cena intrigante com Adam Driver O longa, dirigido, escrito e financiado pelo próprio Coppola Possui uma trama futurista que discute os problemas sociais Que afetam uma Nova York distópica No momento, Amazon MGM Studios e a Apple Studios Disputam os direitos de distribuição do filme Que além de Driver, traz no grande elenco Forrest Whitaker, John Voight, Nathalie Emmanuel Lawrence Fishburne, Obra e Plaza Shia LaBeouf, Dustin Hoffman, D.B. Sweeney Talia Shire, Jason Schwarzman e Giancarlo Esposito, entre outros O ator britânico Bernard Hill faleceu no último dia 5 de maio Aos 79 anos, de causa não revelada Em uma carreira que inclui muitos créditos na televisão e no cinema A partir da década de 1970 Hill será lembrado principalmente por dois papéis O Capitão Smith, no filme de James Cameron, Titanic E o Rei Theoden, nos longas de Peter Jackson O Senhor dos Anéis, As Duas Torres E o Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei O ator ainda poderá ser visto na segunda temporada da série The Responder, atualmente em exibição no Reino Unido Os produtores da série Jan V emitiram um comunicado Anunciando que o ator Chance Perdomo Falecido no dia 30 de março Em consequência de um acidente de moto Não será substituído Segundo eles, as tramas da segunda temporada da série Cuja produção reiniciará este mês Depois de ter sido suspensa pela morte de Perdomo Estão sendo reformuladas de forma a lidar com sua ausência E honrar o legado do ator O diretor James Gunn Divulgou a primeira imagem oficial de David Coranswet Como Superman Confirmando que já se especulava O super-herói novamente vestirá a cueca por cima das calças Superman, o primeiro título oficial do novo universo cinematográfico da DC Traz um elenco, além de Coranswet, Rachel Broschanan, Isabella Merced, Eddie Gategi, Nathan Fillion, Nicholas Holt, Wendell Pierce, Skyler Gisondo e Sarah Sampaio Escrito e dirigido por James Gunn O filme tem estreia prevista para 11 de julho de 2025 no Brasil Segundo o Deadline A ganhadora do Oscar, Michelle Yeoh Irá estrelar a série limitada Blade Runner 2099 Atualmente em produção pela Amazon MGM Studios E que dará continuidade à franquia iniciada pelo clássico Blade Runner E que teve seguimento com Blade Runner 2049 As filmagens deveriam ter acontecido ano passado em Belfast Mas foram suspensas devido às greves de roteiristas e de atores de Hollywood Com a produção transferida para Praga Elas deverão começar ainda neste mês de maio Ridley Scott será um dos produtores executivos juntamente com Michael Green Silca Luisa será a showrunner e principal roteirista Enquanto Jonathan Van Tuleken dirigirá os dois primeiros episódios Os ingressos para Furiosa Uma saga Mad Max Filme que é um prelúdio de Mad Max Estrada da Fúria Focado na juventude da personagem originalmente interpretada por Charlize Theron Aqui vivida por Anya Taylor-Joy Já estão em pré-venda E a Warner Bros. Pictures divulgou seu trailer final Novamente com George Miller na direção O elenco do filme, que estreia dia 23 de maio no Brasil Também traz, entre outros Chris Hemsworth, como Dementos A Lila Brown E Tom Burke A Paramount Pictures divulgou o segundo trailer oficial E um novo pôster de Um Lugar Silencioso Dia 1 Filme que mostrará o início da invasão dos alienígenas cegos e sensíveis ao som Vistos nos longas de 2018 e 2020 Tendo John Krasinski na produção Michael Sarnosky na direção E Lupita Nyong'o Joseph Quinn Jemont Rousseau E Denis O'Hare no elenco O filme estreia no Brasil dia 27 de junho Fruto do acordo fechado em fevereiro de 2023 Entre Warner Bros. Discovery New Line e o Embracer Group Foi anunciado para 2026 O primeiro filme de uma nova trilogia Ambientada no universo de O Senhor dos Anéis e O Hobbit O longa, que tem como título O Senhor dos Anéis A Caçada por Gollum Será dirigido e estrelado por Andy Serkis Que fez a captura de movimentos e a voz do personagem nas trilogias de Peter Jackson Que juntamente com as co-roteiristas Fran Walsh e Philippa Bowens Estará na equipe de produção No momento, Walsh, Bowens, Phoebe Gittins e Archie Papadiorgio Estão escrevendo o roteiro E ainda não há previsão para o início das filmagens O veterano ator britânico Ralph Inneson Foi escalado como vilão Galactus Em O Quarteto Fantástico Filme que marcará o ingresso no universo cinematográfico Marvel Da família de super-heróis anteriormente levado ao cinema pela Fox Além dele, o cultuado John Malkovich Foi confirmado no longa Porém, em papel não especificado O elenco também inclui Pedro Pascal como O Senhor Fantástico Vanessa Kirby como A Mulher Invisível Ebon Moss Bacharach como O Coisa Joseph Quinn como O Tocha Humana E Julia Garner como a surfista trateada Shala Baal O novo reboot cinematográfico do Quarteto Cujas filmagens começarão em meados deste ano Será lançado nos Estados Unidos dia 25 de julho de 2025 Com direção de Matt Schachman E por hoje é só, Tela Nauta Se gostou do vídeo, deixe seu like Inscreva-se no canal na tela E fique com duas sugestões de vídeos Para continuar curtindo o nosso conteúdo Para mais novidades e também reviews de filmes e séries Visite o site Sci-Fi do Brasil Vida longa e próspera E até a próxima edição do Sci-Fi News Transcrição e Legendas da Criança de 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 Crian